Olá, mais um trabalho da Marcenaria Criativa terminada. Eu quero lhe convidar para um fashion tour por essa cozinha bem pequena, porém bem projetada, com otimização total dos espaços. Nós fizemos essas portas em vidro azul turquesa, que é o destaque do projeto, junto com esses tamponamentos em ébano grijo e portas em nocimari, ambos da Duratex. Material muito bom. Fizemos essa bancada para o cliente com um espaço bem amplo, onde ele pode cozinhar, lavar a louça e ter uma área seca ainda bem espaçosa. Bastante balcão para ele guardar as coisas e aproveitando essa parede da frente para fazer mais armários assim, aproveitando todo o espaço da cozinha. Espero que vocês tenham gostado. E sejam nossos próximos clientes. Grande abraço!